Quando os clientes vão na barbearia, eles hoje ainda esperam um simples corte de cabelo. O RG não é tu simplesmente fazer um corte de cabelo. É tu fazer um corte de cabelo baseado na harmonia do rosto do teu cliente, junto com a agressividade do corte. Quando eu vou cortar um cabelo, eu consigo, dependendo do tipo de corte que eu faço, trazer um corte onde as entradas do teu cliente, elas fiquem menores, eu consigo fazer com que, por mais que eu corte o cabelo do cliente, ele tenha a sensação de ter mais cabelo, eu consigo encurtar o rosto dele, eu consigo dar ênfase para o nariz dele, eu consigo esconder a testa dele, eu consigo salientar o maxilar dele, eu consigo esticar o rosto dele, eu consigo mudar completamente a imagem dele e como as pessoas enxergam esse cliente. O cliente que quer mudar, tem alguma coisa no rosto dele que incomoda, a gente tem a capacidade, através do RG, de mudar essa imagem dele e trazer aí sim uma experiência completamente diferente. Quando a gente aplica o RG, é a tua capacidade do cliente vir, sentar e tu conseguir construir uma imagem dele. Tu consegue entender que quando o meu cliente vem e ele senta e eu trago para ele o simples fato de cortar o cabelo e eu trago para ele uma experiência de mudar a imagem dele, acontecem duas coisas aqui. Tu podes mudar a vida dele. Segundo, como ele te enxerga. Tu podes ter uma barbearia simples, tu podes até estar em casa, mas se tu conseguir mudar o corte de cabelo de um cliente que ele tem um problema com a testa dele e a testa dele ficar menor, isso é te colocar num outro patamar. O barbeiro, hoje, ele precisa ter essa qualidade, ele precisa conseguir mudar a imagem do cliente e mudar a autoestima dele.